Quem Sabe Ajuda Eu tô em casa, tô aqui na boa Sentado na varanda Só curtindo um samba Aproveitando a vida Desfrutando o prazer Pensamento longe Só eu e você Eu tô em casa, tô aqui na boa Sentado na varanda Só curtindo um samba Aproveitando a vida Desfrutando o prazer Pensamento longe Só eu e você Tá na cara que você me quer Os atos tudo já lhe condenaram Esse teu jeito de menina e mulher Tá me deixando apaixonado Tá na cara que você me quer Os atos tudo já lhe condenaram Desse teu jeitinho não olhar Tá me deixando apaixonado Lá, 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 Tô aqui na boa Sentado na varanda Só curtindo o samba Aproveitando a vida E sentando o prazer Pensamento longe Só eu e você Eu tô em casa Tô aqui na boa Eu tô na boa Sentado na varanda Só curtindo o samba Aproveitando a vida E sentando o prazer Pensamento longe Só eu e você Tá na cara que você me quer Se as atitudes já lhe condenaram Esse seu jeito e minha mulher Tá me deixando apaixonado Tá na cara que você me quer Se as atitudes já lhe condenaram Esse seu jeito e minha mulher Tá me deixando apaixonado Tá na cara que você me quer Se as atitudes já lhe condenaram Esse teu jeito de menina e mulher Tá me deixando apaixonado Tá na cara que você me quer Suas atitudes já lhe condenaram Esse teu jeito de menina e mulher Tá me deixando apaixonado Tá na cara que você me quer Suas atitudes já lhe condenaram Esse teu jeito de menina e mulher Tá me deixando apaixonado Salai, salai Toma boa